Na madrugada de sábado, um incêndio atingiu uma kitnet situada na rua Foz do Iguaçu, no bairro Benjamin Heiser. No local, há um barracão e mais dez apartamentos. O fogo teria começado na primeira kitnet e se alastrou para a cama, guarda-roupas e para o forro de madeira. O corpo de bombeiros foi acionado após o fogo causar aflição nos vizinhos. No local, os bombeiros conseguiram conter as chamas, evitando que se espalhassem para as outras casas. Depois disso, eles resfriaram as paredes e expulsaram grande parte da fumaça com jatos d'água. Segundo os bombeiros, há indícios de que o fogo tenha iniciado devido a um curto circuito em um ventilador que acabou se propagando para os outros locais da residência. No momento, não havia ninguém na casa. Apesar do susto, ninguém se feriu.